O evento foi realizado no auditório do Centro de Excelência em Empreendedorismo Inovador. Os participantes lotaram o auditório do Hub Goiás. Tendo-se em vista os debates que se fazem hoje com relação à ética, no momento de conflitos políticos, é muito importante. Eu acho que é importante participar com um evento. No começo, a gente sempre está interagindo com questões políticas e sociais para que a gente possa construir uma sociedade melhor. É de fundamental importância, uma vez que nós estamos com uma sociedade tão complicada em relação a questões éticas. Ética pública, ética privada, ética da política. É de fundamental importância que a gente possa ter o conhecimento e o domínio em relação à temática tão importante para a gente. O filósofo Cristiano Rezende foi um dos palestrantes e falou sobre vida afetiva e ética no contexto político. Para a Spinoza, e uma das coisas que eu vou tentar mostrar, essa ideia de poder e de poder público, ela resulta dos afetos da sociedade. E a própria sociedade pode ser pensada como um macroindivíduo que tem uma vida afetiva. E a política é justamente o campo no qual a afetividade desse indivíduo coletivo se auto-organiza. Maria Clara Dias também é filósofa e falou sobre bioética e democracia. Bom, bioética são as questões éticas aplicadas à saúde, aplicadas de uma maneira geral à vida, mas envolve questões como eutanásia, aborto, aprimoramento humano, uma série de questões que versam sobre o modo como a ética é vivenciada na prática, no dia a dia, dos diversos profissionais. Eu costumo dizer que bioética é ética aplicada. E é sobre isso que a gente vai falar, inclusive sobre as novas tecnologias que precisam agora ser cobertas por alguma legislação ou por alguns parâmetros para que elas possam promover a justiça e não o revés, aumentar o forço da injustiça na nossa sociedade. A reitora da Universidade Federal de Goiás, Angelita Lima, também marcou presença e falou da importância da participação da UFG em um debate como esse. Quando falamos em ética de serviço público, nós estamos indo muito além da questão moral. Nós estamos falando aí de uma qualidade do serviço, da função do serviço, numa estrutura, num regime democrático em que o serviço público e as políticas públicas são fundamentais. Então, tudo isso perpassa o que fazemos na Universidade. A UFG está muito envolvida e comprometida, sobretudo a Faculdade de Filosofia da UFG, na realização desse evento. Essa é uma prévia do que será debatido na Etos Goiás, a primeira cúpula internacional de ética no setor público, que será realizada de 20 a 22 de maio no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O evento contará com a presença de autoridades políticas e filósofos brasileiros e internacionais. O evento tem uma expectativa de público de cerca de 10 mil pessoas. Nós temos mais de 80 pessoas que devem participar dos painéis de discussão. Então, venha participar, faça sua inscrição. A inscrição vai ficar disponível logo e nós esperamos a sua presença. Será, provavelmente, o evento mais importante sobre ética e setor público no Brasil. Não, venha participar. Não, venha participar. É. Obrigado.